Toda menina baiana tem um santo Deus deu, Deus dá Deus entendeu de dar a primazia O vento na primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Deus deu Deus entendeu de dar toda a magia O vento no primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro velório também Deus deu Que Deus deu Que Deus dá Toda menina baiana tem um santo Que Deus dá Toda menina baiana tem um canto Que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito Que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos também Que Deus dá Que Deus deu Deus entendeu de dar a primazia O vento na primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus deu Que Deus deu Deus entendeu de dar toda a magia O vento no primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro velório também Que Deus deu Que Deus deu Que Deus deu Que Deus deu Música Música